Legal, eu fiquei sabendo que você foi dançar lá na boate, ficou toda rebolando lá na frente do Dr. Marcos, que vexame na família, hein? O que você quer, garota? Dr. Marcos? Dr. Dora? Pensei que pra você fosse Marcos. Você tá idiota, né? Ô Marquinhos, você é muito idiota. A idiota aqui, Dora, estava com ele hoje. Ai, ele foi tão atencioso comigo, tão carinhoso, tão bonzinho. Me colocou dentro do conversivo e levou pela Rua das Pedras. Eu parecia uma princesa. Quer dizer que você tá arrumando pra cima dele também, né, garota? Te incomoda, é? Tá com ciúme? De jeito nenhum. Mesmo porque, olha, eu trago aqui, ó. É só chegar. Vem aqui, gatinho. E ele come aqui, ó, na minha mão. Isso se eu quiser, tá? Você acha mesmo? Acho. Não sei não, hein, prima. Eu sou mais novinha, menos gasta. E não tô grávida. Você é muito sem vergonha, né? Que sem vergonha. Você tem mesmo muita moral pra falar isso, hein, Dora? Você não tem moral nenhuma. Sai daqui. Pra dar sem mão em ninguém. Sai daqui, sai, garota. Eu não aguento mais olhar pra sua cara. Eu não aguento mais ouvir você falando. E olha aqui, vou te avisar pela última vez. Não tenta me prejudicar. Não tenta me sujar. Que eu acabo com você. Eu não tenho nada a ver. Eu acabo com você. Tô entendendo. O que você tá querendo é ficar com os dois homens. Tá querendo botar a barriga em leilão. Você não abre essa boca pra falar do meu filho. Ele não tá em negociação. Agora sai da boca. Sai daqui. Sai. Sai, filhuguete. Sua vaca.